Meus irmãos e irmãs, meditemos a Palavra de Deus proclamada neste quarto domingo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor. Nos vem a imagem do Bom Pastor, que segura a sua ovelha no braço ou nos ombros. Esta imagem nos é muito cara, talvez seja uma das representações mais recorrentes de Jesus Cristo. Jesus com as ovelhas, cuidando, apacentando, conduzindo o seu rebanho. É preciso que nós entendamos, no tempo de Jesus, o que significava este ofício de pastorear as ovelhas. Em primeiro lugar, devo dizer que o rebanho não era um só. Eram diversos rebanhos, conduzidos por diversos pastores, que passavam uma jornada procurando as melhores pastagens para as suas ovelhas. Depois de um dia todo, se deslocando com o rebanho, ao cair a tarde, os pastores se encontravam, cada qual com o seu rebanho, e as ovelhas eram praticamente guardadas dentro de um redio. Mas o que é o redio das ovelhas? Talvez isso não nos seja tão familiar pela nossa cultura. Muitas vezes nós dizemos assim, ah, é um estábulo. Sim, é parecido com um estábulo. Mas é um recinto delimitado por uma baixa mureta de pedras, com uma única entrada, uma porta, e a céu aberto, sem cobertura. Um recinto protegido, onde todas as ovelhas de todos os rebanhos eram encaminhadas para passarem a noite. Os pastores entre si estabeleciam um porteiro que cuidava da entrada do redio, enquanto os outros pastores podiam, inclusive, aproveitar o tempo para um descanso. Pois bem, meus irmãos, somente entendendo o que é o redio e esta prática costumeira na condução dos rebanhos, é que nós entendemos as palavras iniciais de Jesus deste Evangelho. Jesus diz, quem não entra no redio das ovelhas pela porta é ladrão e assaltante. Quem não entra pela porta, me permitam dizer, quem vai pelos fundos e pula o muro para entrar no redio, não é o pastor. É ladrão e assaltante. E ali está para roubar ovelhas. O pastor se posiciona na porta, e o costume era esse mesmo. Amanhecia um novo dia, cada pastor se aproximava da porta do redio, dava um sinal com a voz, e as ovelhas que lhe pertenciam já o identificavam e iam seguindo o seu pastor. Por isso Jesus também disse, As ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, para que possam ir em busca de pastagens adequadas. O pastor é aquele que, identificado a partir da porta do redio, dá segurança às ovelhas que são suas, para conduzi-las para fora com segurança. Então, em primeiro lugar, Jesus fala do pastor que entra pela porta. Evidente que o pastor, aqui, nestas palavras de Jesus, nesta parábola, faz alusão a ele mesmo. Ele é o pastor das ovelhas. E ao dizer que o pastor entra pela porta e não pelos fundos, significa dizer que o Filho de Deus feito homem, Jesus Cristo, entrou neste mundo para nos trazer a verdade, a segurança da verdade, entrou neste mundo para nos trazer vida e salvação. Mas Jesus prossegue no Evangelho dizendo, Em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta, Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Percebam a sutileza deste Evangelho. Primeiro Jesus diz, O pastor entra pela porta do redio. Agora Jesus diz, Eu sou a porta. Subentende-se aqui o sentido de duas entradas. Primeiro, a entrada do pastor no redio. O pastor entrou vindo ao nosso encontro. É Jesus que entrou no mundo pela sua encarnação e veio ao encontro do seu rebanho, que estava disperso pelo pecado e veio reunir o que era seu. E existe uma segunda entrada. Quando Jesus diz, Eu sou a porta, significa que ele entrou no redio do mundo para chamar as suas ovelhas a entrarem por meio dele na eternidade. Por que Jesus entrou no mundo? Para que nós entrássemos no céu. Existem, portanto, insisto, duas entradas. A do Filho de Deus que nos procura como pastor querendo cuidar das ovelhas que somos nós. E a entrada das ovelhas que por Jesus tem acesso à vida e à salvação. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meditando este evangelho, meus irmãos e irmãs, nos cabe, portanto, reconhecer, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus, qual bom pastor, entrou para nos buscar do redio onde estávamos presos pelo pecado? Isto é certo. Ele entrou no mundo para nos salvar. Mas nos cabe também ter consciência de que é preciso que nós entremos pela porta que é Ele. Que queiramos seguir no timbre da voz do pastor os passos dele para chegarmos aos prados eternos. E aqui é que surge a necessidade da conversão pessoal. É fácil perseverar no rebanho de Cristo? É fácil seguir pela autoridade e segurança de sua voz os seus passos? Não. É exigente. A ovelha tem que ser perseverante. Por isso, na primeira leitura, o apóstolo São Pedro, que anuncia Cristo crucificado e ressuscitado, receberá a pergunta, pergunta que nós hoje também devemos fazer. O que devemos, então, fazer? e Pedro responde, convertei-vos e cada um de vós seja batizado. O batismo é que nos une a Cristo, bom pastor, e nos une ao rebanho da igreja. O vínculo que gera o rebanho é o batismo que brota do próprio bom pastor. Tenhamos consciência de que perseverar na graça batismal requer de nós contínua conversão, abandono do pecado para caminharmos na palavra que Cristo revela a cada um de nós. Os que aceitaram a palavra de Pedro nos diz a primeira leitura receberam o batismo. meus irmãos e irmãs, nós rezamos este salmo 22, tão conhecido e tão bonito, uma verdadeira poesia do pastor que conduz a cada um de nós. Nós rezamos, o Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Estas águas repousantes são o batismo, as águas do batismo. seguimos dizendo, Ele me guia no caminho mais seguro. O Senhor nos dá segurança. Escutar a sua voz que é exigente significa aceitar caminhar com segurança no que é seguro, no que é verdadeiro. Quantas vozes erradas nós ouvimos no dia a dia da vida, no mundo que aí está e quantas vezes seguimos o que não é bom. Dizia ontem na homilia, quantos pais, mães, dizem para os seus filhos, veja lá com quem você anda, veja quem você está seguindo, veja quais são as suas companhias. Nós não dizemos isto para julgar o outro, dizer que alguém não é correto ou é errado, não cabe a nós julgarmos, mas nós temos percepção das coisas e sabemos as companhias são fundamentais. Cada um se pergunte o que ou quem eu sigo e com quem eu ando. Quem caminha, quem anda com Cristo bom pastor terá de Cristo mesmo o discernimento para saber com quem andar, com quem é do rebanho e não com quem é ladrão e assaltante. Estejamos atentos a este discernimento que é fundamental para a nossa vida. Isto é a segurança no caminho. Este bom pastor prepara a nossa frente uma mesa. Ele nos dá segurança, ele nos alimenta. É a mesa eucarística, o altar, onde nós nos alimentamos dele mesmo. Pastor que dá a vida pelo rebanho significa de modo muito profundo, não é só proteger e dar segurança, mas é fazer-se ele mesmo alimento das ovelhas. Ele dá seu corpo e sangue, sua carne, verdadeira comida, seu sangue, verdadeira bebida. Ele unge minha cabeça e o meu cálice transborda. Todo este salmo nos fala da vida cristã, da iniciação à vida cristã. Os três sacramentos, batismo, a eucaristia e a crisma me conduz para águas repousantes, prepara à minha frente uma mesa, unge minha cabeça. Os três sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, isto nos faz rebanho, isto nos faz a igreja que Cristo conduz, ele é o pastor, e pastor do rebanho, e pastor dos pastores que ele constitui para andarem à frente dos seus. Termino dizendo, insistindo, perseverar no rebanho do Cristo não é fácil, requer renúncia, requer determinação, requer entrega, confiante da vida nas mãos do pastor, ele cuida, e a ovelha se abandona a ele, por isso, o mesmo São Pedro, na segunda leitura de hoje, vai dizer, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis a Deus, isto vos torna agradáveis a Deus, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas, é necessária uma contínua perseverança no rebanho, e se desgarrarmos do rebanho, conversão para voltarmos ao mesmo rebanho, para estarmos assim unidos como igreja unidos a vida cristã supõe esta união esta comunhão no amor do bom pastor meus irmãos e irmãs o próprio senhor nos recorda se ele diz no evangelho de hoje eu sou a porta em outra passagem ele diz assim esforçai vos porque a porta é estreita perseverar com ele perseverar nele para atingir as melhores pastagens da eternidade requer esforço então deixemos-nos acalentar pela ternura do bom pastor mas não descuidemos esforcemos-nos para não nos separarmos nós dele ele não se separa de nós mas nós somos fracos ovelhas fracas podemos nos separar dele no dia de hoje peço que vocês rezem por nós padres sempre o evangelho proclamado na missa é para todos o padre incluso mas hoje de modo especial este evangelho proclamado é para o padre porque nós não podemos ser mercenários ladrões e assaltantes já pensou no dia do juízo se eu chegar lá diante do senhor e ele disser assim você não foi pastor em mim você não passou primeiro pela porta que sou eu para depois levar todas as outras ovelhas juntas por mim para o céu você foi ladrão assaltante mercenário pensou é grave isto então o padre qualquer que exerça o pastoreio na vida da igreja deve hoje meditar de joelho esse evangelho e pensar eu primeiro passo pela porta que é Cristo porque se eu passar eu tenho condições de ajudar o rebanho vocês a passarem também por esta porta que é ele ele é o pastor dos pastores então rezem não só por mim rezem por todos os padres os bispos o papa para que na igreja nesses dias tão desafiadores que nós estamos atravessando não desanimemos de ir adiante conduzindo o rebanho apacentando ou seja cuidando do rebanho que é o povo de Deus são vocês um dia Deus permita nós vamos chegar lá naquelas pastagens eternas vocês vão me encontrar lá vocês vão falar deu certo chegamos e eu vou dizer também vocês também chegamos pastor e rebanho chegamos juntos na eternidade feliz diante do pastor dos pastores tomara né então rezemos eu rezo por vocês vocês rezem por mim e juntos rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas a nossa diocese de santo andré precisa de vocações vocês sabem que eu ajudo no seminário de teologia um dia na semana toda quarta feira o padre de vocês dedica o seu tempo ao seminário na formação dos futuros padres e lá nós temos 19 jovens na teologia nos quatro anos de teologia se preparando para o sacerdócio no quarto que é o último ano de teologia tem três são bons tão firmes seguros e generosos para servir o povo é preciso muita oração três é pouco não é? pensem no grande ABC é pouco então oração pelas vocações e incentivo às vocações uma palavra nossa a um jovem a um adolescente que manifeste discretamente o desejo de querer ser padre uma palavra nossa é decisiva e às vezes é triste constatar como é dentro da própria igreja que se desestimulam as vocações que Deus nos ajude a termos palavras de incentivo de encorajamento a quem a quem porventura queira ser padre e que Deus toque o coração dos nossos jovens para que não tenham medo é lindo este caminho de entrega vale a pena pastorear o rebanho em nome do bom pastor Jesus Cristo rezemos muito pelas vocações sacerdotais especialmente na nossa diocese louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para que ele seja louvado am